Entrevista coletiva com o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner, após a importante vitória da equipe ao viver de diante do Ipiranga, em jogo realizado fora de casa no Colosso da Lagoa, pelo placar de 1 a 0. Pioner, primeira pergunta é de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Com a saída do Igor, o Juventude vai trazer reposição para a lateral direita? É, com a saída do Igor, é uma situação que foi muito bem pensada por nós, direção pelo Igor, pelos empresários envolvidos, e aí entendíamos que ele poderia estar perdendo algum espaço aqui pelo crescimento do Paulo, e para nós, como investimento, como ativo, é interessante que ele jogue, e o Curitiba é um bom clube, vai ser uma ótima vitrine, estão levando ele para ser titular, porque eles estão com um menino lá da base, e estava precisando desse atleta. Claro que nós temos que olhar o que é melhor para nós. E hoje nós temos o Samuel aí, que está recuperado plenamente, e é um atleta que eu diria que, para o gaúcho, nós vamos continuar com o Paulo e o Samuel. E depois, se for necessário, nós vamos trazer uma outra peça para acrescentar mais qualidade. Tiago Nunes, TV Papo Bybitcom. Os jogadores entenderam a cobrança pelo começo não tão bom no estadual, já que o time agora vem de duas vitórias, uma pela Copa do Brasil e outra pelo estadual? Olha, espero que sim, mas essa é uma coisa que precisa de um tempo de maturação, nós trabalhamos muito isso, exatamente isso, a pergunta é muito boa nesse aspecto. Os jogadores não estavam entendendo o gaúcho, a pegada é outra, não é só qualidade, não é só toque de bola, tem que dar um pouco mais. Eles estão entendendo, nós acreditamos que a pegada está maior, está aumentando, alguns ainda estão com dificuldades, não são todas que ainda se encaixaram no campeonato gaúcho, no espírito do campeonato gaúcho, mas aos poucos a gente vai criando essa cultura e vai botando pegada e mais interesse, interesse eu não diria, mas mais concentração e mais força do que às vezes a técnica. Pergunta de William Mota, Esporte Serra, a exigência do torcedor do Juventude cresceu muito nos últimos tempos, a ponto do torcedor criticar e pedir trocas, mesmo após vitórias difíceis como a de ontem. Como vocês recebem essas críticas e esse clamor por troca de comando técnico que chega pelas redes? É, o fato do torcedor ser exigente e querer mais é normal, eu sempre disse, eu nunca neguei que eu não deixo de ser um torcedor também, e eu sempre quero mais, a gente exige mais, não admitimos perder, não admitimos, por exemplo, não classificar no campeonato gaúcho, não vamos admitir, por exemplo, ser rebaixado da Série A, mas isso é uma coisa que vai se construindo aos poucos, nós temos que ter convicção do nosso trabalho, nós temos que saber aquilo que a gente quer e não vamos fazer isso. Eu lembro do ano passado, em várias situações, eu recebi inúmeras mensagens, o clube recebeu pedindo para rasgar tudo, era um time que não ia chegar a lugar nenhum, uma comissão que era louca, que botava 10 atacantes, que tirava todo mundo, e aí a gente vai conversando, vai ajustando, vai acertando e chegamos no final aonde queríamos. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra, o Juventude venceu as últimas duas partidas, mas por que o desempenho ainda está longe do esperado para uma equipe de Série A? Ah, é muito difícil, é muito difícil tu colocar conjunto, aqui não é uma desculpa, é um comentário de fatos, nós estamos formando uma equipe, a gente tem dito que para jogar uma Série A, nós vamos ter que trazer 5, 6 ou talvez 7 atletas a nível de titularidade, então se nós colocarmos isso no papel, esse grupo que está aí, é um grupo que está treinando forte, que todos estão tendo oportunidade, a gente tem comentado isso com eles, vai ficar para a Série A, vai ter grande oportunidade, quem aproveitar, esse é o momento de aproveitar. A base nós começamos com 6, 7, não quer dizer que vão ficar 6 ou 7, tem um menino aí que já está se firmando, e assim vale para todos que vieram, nós não temos compromisso aqui com nenhum atleta de morrer com eles até o final do ano, vai depender do interesse, vai depender da produtividade, vai ser deles entender o nosso campeonato, entender o plano tático e aos poucos a gente vai arrumando e quando chegar na Série A imaginamos que está tudo certinho. Gustavo Pasquale, Portal da Bola, Pioneer, nenhuma equipe conseguiu abrir vantagem no campeonato estadual, você acredita que o início inconsistente da equipe possa ser recuperado devido a essa situação? Eu acredito sim, acredito exatamente porque, como eu falei, tem algumas equipes que estão prontas aí há 2, 3 meses, nós estamos nos aprontando, nós estamos nos aprontando, isso quer dizer o que? Que provavelmente nós temos muito mais a acrescentar, essa equipe vai ter que render mais, já começou a render mais, o espírito do grupo que a gente falou antes, a gente já está vendo um pouco mais, e com certeza nós temos muito espaço para crescimento. Pergunta de Matheus Maciel, Rádio Caxias. O técnico Marquinhos Santos tem comentado sobre as dificuldades de não ter uma casa fixa no gauchão, traz para as atuações da equipe. Para evitar deslocamentos, o Jumento de conversou com o Caxias sobre a possibilidade de atuar no estádio centenário? É, eu sinceramente, internamente nós não temos essa reclamação, né? A gente comenta que não deixa de ser um prejuízo, porque a gente não consegue nunca jogar no mesmo gramado, né? Mas não é um choro, não é uma reclamação, não. Nós estamos jogando em alguns gramados aí que coincidiu, vou dar o exemplo, nós fomos jogar contra o Novo Hamburgo e lá em conversa com o presidente do Novo Hamburgo, ele disse, olha, se vocês precisarem ir ao nosso estádio para o próximo jogo, assim como o Brasil de Farropilha fez, deu um problema de luminária, assim como o Flores da Cunha fez, assim como o Bento fez, nós não teríamos problema nenhum e eu diria que o gramado centenário seria o ideal por estar na cidade, por ser um ótimo gramado, está bem cuidado, a gente sabe, já observou. Mas não tem nada de rivalidade aí, foi questão de oportunidade, como eu falei antes, o presidente lá do Novo Hamburgo nos ofereceu, mas prontamente está, então o próximo é que aí falamos com o pessoal de Bento, não, vocês vão jogar contra o Esportivo aqui, já querem jogar contra o Grêmio, e um outro jogo está aqui também. Assim como nós faríamos, igual se acontecesse com o centenário. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo by Bit.com. O Rafael Foster já está em Caxias e já passou por exames. Qual foi a conversa com o jogador e como ele chega fisicamente? Olha, para ser bem sincero, eu não falei com ele ainda, né? Nós chegamos, viajamos a noite toda lá de Erechim, chegamos hoje pela manhã, hoje no final do dia nós temos uma reunião do conselho, então o clube está todo envolvido nessa prestação de conta, de atender os nossos quase 200 conselheiros. Eu não conversei com ele, mas sei que ele está fazendo exame, ele chegou domingo, fez exames ontem de Covid e hoje está fazendo os demais. Então no decorrer do dia nós pretendemos conversar com ele, o que se sabe é que ele está parado aí de 10, 15 dias, que estava bem fisicamente e trabalhando. Mas nós vamos ter tempo agora, sem nada, com urgência, para colocar ele em jogo. William Mota, Esporte Serra. O Juventude tinha um time que subiu para a Série A, dispensou alguns jogadores e acabou contratando outros de times que não caíram, ou melhor, de times que caíram para a Série C ou que não subiram para a Série A, como os casos de Vitor Mendes, do Iago e até do Renan Bressan. A essa altura já é possível avaliar como erros algumas contratações ou realmente eram apostas que poderiam dar errado no planejamento? Olha, eu como avaliação de erro eu diria que é um pouco cedo, mas se a gente tiver que fazer a avaliação e perceber o erro, a gente vai reconhecer com muita naturalidade. A pesquisa que a gente tem feito é observar quem se destacou naquelas equipes. Aí nós falamos de algumas equipes que se rebaixaram, mas, por exemplo, esse Vitor. O Vitor é um atleta muito, muito promissor, é um atleta que todo mundo acredita muito nele no clube de origem. Ele fez um bom campeonato pelo Figueira. Assim como a gente trouxe um outro lateral, o Paulo, que não foi citado, que foi escolhido um dos melhores laterais da Série B e o time dele rebaixou. Então, esse detalhe de trazer de um clube que rebaixou não quer dizer. Nós estamos trazendo o atleta e não o espírito daquela equipe. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O Juventude irá contratar mais algum jogador para o Gauchão? E qual a posição? Eu diria para o Gauchão, talvez não, mas possa acontecer como o Foster. O Foster, a gente está trazendo ele para jogar a Série A. Aí o nosso banco de dados que está agora, que está cada vez mais difícil pela concorrência de salário, altos valores, mas na nossa relação está agora jogadores de nível de titularidade para uma Série A. Para finalizar, Gustavo Pasquale, Portal da Bola, as duas vitórias consecutivas podem servir como uma virada de chave para a equipe? Olha, eu diria que ela já está servindo muito para passar uma confiança muito boa. São dois jogos que nós fizemos quatro gols, que não levamos nenhum, que foram umas viagens longas, umas viagens sofridas. O grupo pôde se agrupar mais, pôde conviver mais. Eu diria que, neste aspecto, está sendo muito bom aproveitar essas duas vitórias. Eu diria que, neste aspecto, está sendo muito bom aproveitar essas duas vitórias.